As cenas chocam os moradores, empresas, casas, ruas e bairros totalmente destruídos. De acordo com o balanço divulgado ontem pela Defesa Civil do Estado, 240 residências foram atingidas pelo Vendaval em Tubarão. 20 pessoas ficaram feridas e mais de 1.150 foram afetadas. Os números refletem apenas uma parcela da realidade vivida pelos moradores da Cidade Azul. Os próximos dias serão de reconstrução e os tubaronenses vão precisar de paciência, já que alguns serviços essenciais, como energia elétrica, ainda não estão totalmente religados. Os órgãos públicos que estão cuidando dos reparos pedem que a população tenha muito cuidado e não tente consertar as coisas por conta própria. Na angústia de querer resolver a situação, sobem nos telhados sem orientação, pregos que podem perfurar, fiação elétrica que pode estar energizada, ou até mesmo caírem lá de cima, vir a se machucar, é uma coisa mais grave. Então que tomem bastante cuidado com esse trabalho.